Pega a visão. Favela City. Cada um na sua caminhada, no corre, atrás do sonho. O foda é que pra sonhar tem que fechar o olho. E aqui não dá pra ficar moscando não, parceiro. Em um segundo, toda a sua vida pode mudar. É isso que você quer da sua vida? Fica se fazendo de palhaço na frente dos outros? Isso aí nunca vai te trazer respeito, filho. Respeito é trabalho. Boa, boa família, forte abraço. Vamos que vamos pra produção. Para, hein? Peguei essa fita contigo? Pela parada lá, né? Tá o verde, hein? Pela moral pra mim, você vai dar quando? Tô sempre me valendo. Deus me mostrou que tem um plano grande pra você. Se for preso, a gente tá fadido. Você não tá sozinho mais. Avisa os caras lá que eu vou na missão. Tô com vocês até o final, tá ligado? Ninguém pode julgar ninguém aqui. Todo mundo merece uma segunda chance. Quem saca tem que atirar. Você vai atirar. Todos os irmãos que estão aqui, ó, são o meu exemplo. Porque lá fora tá todo mundo querendo matar nós. E a nossa luta é contra o sistema, irmão. Esse bagulho é nós, mano. Nós três. Tchau. 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 Tchau.